Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dia Internacional da Síndrome de Dow é marcada com ações em Belém. A segunda parte da entrevista com o jornalista e sociólogo Lúcio Flávio Pinto sobre o livro O Fim da Amazônia. E vamos conhecer um projeto que capta a água da chuva e beneficia a população ribeirinha de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a violência nas escolas. Hoje é segunda-feira, 23 de março, o Nazaré Notícias já está no ar. Neste final de semana foi marcado o Dia Internacional da Síndrome de Dow. Várias ações foram realizadas aqui em Belém para lembrar a data. A Síndrome de Dow é uma alteração genética na qual a pessoa possui 47 cromossomos ao invés de 46. Eles agem normalmente. A única diferença é que levam mais tempo para aprender devido a um atraso no desenvolvimento. Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Dow, um workshop foi realizado pelo Hospital Betina Ferro para discutir a alimentação e os direitos dos pacientes que têm a doença. Quanto melhor acompanhado é esse indivíduo, mais aumenta a sobrevida. Então, se nós fazemos um recorte na década de 30, 40, 50, essa sobrevida desses indivíduos era muito baixa. E hoje, na atualidade, nós temos já uma sobrevida praticamente equivalente da população em geral. Ou seja, quanto melhor você acompanha, monitora o que a gente chama de comorbidade, complicações associadas à Síndrome de Dow, mais qualidade de vida essa pessoa vai ter e maior vai ser a sua sobrevida. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 270 mil brasileiros são atingidos pela Síndrome de Dow. As pessoas que possuem essa doença genética precisam de uma atenção especial. E é isso que faz o serviço caminhar, realizado aqui no Hospital Betina Ferro. Esse serviço acompanha crianças com problemas de crescimento e desenvolvimento. Nós temos uma equipe multidisciplinar, são médicos, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, os profissionais da área de reabilitação. Esse serviço tem esse compromisso com a comunidade do nosso estado, no sentido de trabalhar melhor as crianças com atraso em desenvolvimento, as crianças com doenças neurológicas, as pessoas com doenças genéticas, com doenças raras. Então, é um compromisso amplo que se tem dado ao longo desses 12 anos de existência. Muitas famílias têm algum parente que possui a síndrome. Porém, esses eventos explicativos contribuem com o ambiente familiar. A gente vê todas as consultas que marcam, tudinho, que é para a gente saber direitinho como lidar com ele. Com ele, eu acho que é muito importante para todas as mães que têm uma criança com Síndrome de Dow, ter orientações sobre isso. A CEMOB vai promover na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, no Centro Cultural Tancredo Neves, aqui em Belém, um leilão dos veículos retidos há mais de 90 dias no pátio de retenção do órgão. No total, 176 estão aptos para serem leiloados. Os seus proprietários podem evitar que os veículos estejam no leilão se comparecerem até amanhã na sede da CEMOB para realizar o procedimento de retirada. Construída no século XVIII, a Igreja do Carmo, aqui em Belém, passou por um período de restauração. Hoje, ela foi entregue em cerimônia oficial. A Igreja do Carmo passou por obras de restauração e conservação, iniciadas em 2013, que envolviam elementos arquitetônicos e os púlpitos. O projeto de restauração foi desenvolvido pelo IFAM, que assinou um termo com a Arquidiocese de Belém e orientou a equipe responsável pela obra. A restauração incluiu a recuperação integral da cobertura da igreja, a fachada de pedra e elementos como pisos, pinturas e forro. As obras também incluem a revitalização da Capela da Ordem Terceira, Capela Amor e Capela de Adoração. A igreja é das mais expressivas de Belém. Ela recebeu a intervenção do arquiteto italiano Antônio Landi por volta de 1750. E além da Igreja do Carmo, o mercado de ferro do Veropeso, que também passou por restauração, foi entregue hoje. A reforma durou cinco anos. No mercado funciona a Feira do Pescado, aliás, a Feira do Pescado, e a obra começou em 2010 e custou cerca de 8 milhões de reais. E, de acordo com a superintendência do IFAM, a prioridade foi refazer o telhado, além da recuperação integral da estrutura de ferro e das vedações com as chapas metálicas. Este mês, um funcionário da Escola Príncipe da Paz, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, foi assassinado dentro da escola por um aluno. A violência escolar tem se tornado notícias recorrentes. Para entender os fatores que contribuem para essa realidade, convidamos o antropólogo Romero Ximenez. Quem conversa com ele é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E antes da gente começar essa conversa, eu já lembro a você que você pode participar aqui conosco pelo 4006-9211. Você diz a sua pergunta, a gente tenta responder aqui ao vivo. Além desses fatos, dessas notícias sobre violência nas escolas, a gente tem acompanhado recorrentemente outras notícias de violência em outros espaços, em outras realidades, outros contextos, não é, professor? Aqui a gente deve atribuir essas situações de violência extrema, no caso de assassinato, não é? E como é que nós devemos entender essa situação? Há uma laicização da sociedade. Aquilo que era considerado o templo, como a escola, o lugar do culto, a família, essas coisas perderam o seu encanto. Elas se tornaram coisas, palco de disputa, de atritos. A sociedade é dilacerada, ela é dividida entre racistas e vítimas do racismo, pobres e ricos, possuidores e descamisados. Então a sociedade é dilacerada. É preciso soldar outra vez a vida social, diminuindo a desigualdade, combatendo o racismo, a intolerância religiosa ou política. E o que se faz no Brasil é isso, é descartar o problema. Então se o menino pobre da periferia está assaltando, a receita às vezes vem até pela própria imprensa, bandido bom é bandido morto, vou me eliminar. Então nós estamos estimulando o linchamento, o massacre, nós estamos estimulando uma polícia que às vezes mata indevidamente, ou nós queremos um projeto nacional. Nós precisamos construir um projeto nacional. E se é um projeto nacional, é um projeto para todas as pessoas, todas, incluir tudo e respeitar tudo, passando pela questão religiosa. Não podemos antagonizar as religiões. O Brasil tem o melhor modelo de tolerância religiosa do mundo, inclusive um modelo onde o cidadão às vezes pratica mais de uma religião. E isso não é visto como problema. Ele acha que está cultuando as divindades, está do lado de Deus. Então o Brasil tem esse modelo de tolerância religiosa, precisa se expandir a outras coisas. No plano econômico, no entanto, nós não aceitamos nem as instituições do século XVIII. As pessoas querem o linchamento. Ah, alguém foi preso? O menor, quando é apenado, só fica três anos preso. Então sim, ele fica três anos porque a lei recomenda três anos. Ele paga a dívida que contraiu, de acordo com a lei. Então se quer sempre uma exacerbação. Parece que só há punição se a pessoa for linchada. Enforcada em praça pública ou queimada na fogueira. As pessoas confundem um pouco da questão da justiça com a vingança. Isso. E essa ideia do linchamento. A do linchamento. As pessoas têm recuperação. As pessoas têm que ter uma outra chance. Agora, se esconde sempre a razão. Quem são os jovens violentos? São pobres, geralmente negros ou mestiços de índios, moradores da periferia que vivem numa miséria econômica terrível. 82% da população de Belém ganha abaixo de dois salários mínimos a renda familiar. E grande parte, em torno de 60, ganha meio salário mínimo. Então, é uma situação de empobrecimento. E a razão, a máquina que produz o transgressor é a indigência. Então, o inimigo de todos é a indigência. Nós temos que combater a pobreza. Mas é estranho. Quando se toma medida para combater a pobreza, como Bolsa Família no Federal, cheque moradia no Estadual, as pessoas já reagem contra isso. Eu já vi partido político entrar no Supremo Tribunal contra as cotas para negros e índios na universidade. Tinha 2% de negros na universidade quando eles são mais de metade da população brasileira. Então, quando há uma ação educacional para compensar a desvantagem de quem foi escravo, como etnia, há uma reação como se aquilo fosse um abuso, como se aquilo não pudesse ser aceito. Você vê nas manifestações, que são democráticas, nos últimos fins de semana, tinha alguém dizendo, minha mãe não tem empregada porque agora inventaram direito trabalhista. Ora, as leis trabalhistas vêm de 1930 no governo do Getúlio. E agora que os empregados domésticos puderam ter acesso aos benefícios da lei trabalhista. E tem alguém indignado protestando com cartaz. Isso é uma coisa do século XVIII. Os direitos foram inventados pela classe capitalista no século XVIII. Então, se nós somos uma sociedade de mercado, temos que pelo menos contemplar os direitos, que é uma invenção desse modo de organizar a vida. Essa troca de valores, professor, como o senhor se referiu no início, essa laicização das instituições, acabam refletindo num momento extremo dentro das instituições, como no caso das escolas. Porque, assim, não é porque a pessoa atravessou a porta da escola que ele se transfigura. Não. Os mesmos problemas que tem na vida social tem dentro da universidade, tem dentro da escola e tem dentro das igrejas. Então, a sociedade é a mesma. Não é atravessar um portal, um portão que a pessoa se transfigura. Eu digo sempre para a turma na UFPA, o mesmo problema que tem na eleição do prefeito de uma pequena comunidade no interior tem na eleição de reitor. A distribuição de cargos, a empresa financiando, a cultura política é a mesma. Então, os especialistas não se admiram com essa violência, se chocam moralmente, mas sabem por quê. A sociedade é dilacerada. Nós temos que diminuir a desigualdade. Nós temos que diminuir o sofrimento das pessoas. Nós precisamos entender as razões do outro. Precisamos nos apiedar, nos compadecer e aceitar políticas que distribuam renda, que causem bem-estar. O que todo mundo quer é bem-estar. O que todo mundo quer é ter as suas necessidades básicas, satisfeitas. Então, nós temos que saber que nós estamos numa nação. Não adianta a pessoa rica se cercar de cercas elétricas, guardas armados, porque a vida dele é um tormento. Ele não pode sair na rua, ele não pode brincar na praça, no parque. Então, nós temos que criar bem-estar. Da coletividade. De todos, de todos. Alguém que é racista está pensando que ele não pode ser vítima do racismo. Eu já vi pessoas que discriminam os índios aqui na Amazônia e que vão para os Estados Unidos e ficam chocadas porque elas passam a ser discriminadas. Elas são brancas aqui, mas no critério lá de um país anglo-saxão, marcado pela intolerância, eles passam a ser vítima do racismo e se descobrem índios ou negros quando vão nos Estados Unidos. Então, é preciso saber que o preconceito, além de matar e maltratar, ele pode atingir a todos. Você pode ser discriminado porque é gordo, porque é magro demais, porque é muito baixinho ou é muito grandão, porque é excessivamente branco, que é o branco-ógica, que se brinca no interior do Pará, ou porque é negro. Então, todos estamos possíveis, somos possíveis vítimas dos preconceitos. Então, é melhor se travar uma luta contra todos os preconceitos. Então, as causas dessa violência estão enraizadas em problemas mais sérios, mais profundos, estruturais. Estruturais, de pobreza, sofrimento. E quais seriam, por exemplo, professor, as alternativas que a sociedade teria a curto prazo, imediatamente, para resolver essa questão da violência? Está sendo feito muita coisa no Brasil, não é? Eu me lembro, quando eu fui estudante na universidade, não tinha nem um professor pós-graduado. Hoje só entra na universidade quem for doutor. Hoje, nós temos 95% da nossa população tendo direito à escola. A escola ainda tem problema de qualidade, mas as pessoas estão na escola. O Pará, para cada três municípios, ele tem um núcleo universitário no interior do Estado. Para cada três municípios, há um núcleo universitário público e gratuito. Nós temos curso de todas as áreas, que vai do licenciado em português até a medicina. E vários no interior. São quase 50 núcleos universitários no interior do Pará de universidade, como o UFRA, o FPA, o EPA. Então, nós avançamos muito. Esses programas, Bolsa Família, que uns pensam que é fabricante de preguiçosos, não é. É um pronto-socorro social, de urgência e emergência. Fome não espera. Fome não espera. Se você esperar, a vítima já morreu. Então, é um pronto-socorro. É uma coisa necessária. Como tem o pronto-socorro do acidentado ali, 14 de março, no Guamá, precisa ter um pronto-socorro contra a fome. Então, é readquirir essa sensibilidade. Agora, estruturalmente, distribuir renda, qualificação profissional, distribuir renda, gerar oportunidade de emprego e de renda. E, com isso, nós temos que ampliar o sistema educacional, de qualificação profissional das pessoas. Uma pessoa que se forma numa família pobre, ele puxa todos os outros irmãos. Desencadeia um processo de promoção social fantástico. Então, essas ações de sensibilidade, nós não resolveremos as nossas questões com brutalidade. Não é a violência contra a violência, que uma propaga a outra e isso gera um inferno na vida. Então, o que precisa, o Brasil precisa de bondade. O Brasil não precisa de maldade. Basta de tanta maldade. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco hoje na Zé Notícias. Eu lembro a você de casa que, se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número é 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Romero Ximenez. A partir do próximo dia, 30 segmentos da sociedade local e regional poderão participar de audiências públicas com representantes da gestão estadual para apresentar sugestões para a elaboração do Plano Plurianual, que define as diretrizes da ação governamental para o período de 2016 e 2019. As audiências serão realizadas até o mês de maio nas diversas regiões do Estado. Após as reuniões, serão instalados fóruns técnicos para subsidiar as discussões regionais. A vigência do plano ocorre a partir do segundo ano do mandato governamental até o final do primeiro ano do mandato seguinte. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Capanema, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima 28 graus. Em Santarém, o dia será encoberto com chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 e a máxima de 29 graus. E em Juína, no Mato Grosso, o tempo será encoberto com chuvisco. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima 30 graus. E você acompanha ainda nesta edição a segunda parte da entrevista com o jornalista e sociólogo Lúcio Flávio Pinto, que lançou o livro O Fim da Amazônia. E vamos conhecer um projeto que capta a água da chuva e beneficia a população ribeirinha de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a Amazônia. Você vai acompanhar agora a segunda parte da entrevista com o jornalista e escritor Lúcio Flávio Pinto, que lançou o livro O Fim da Amazônia, Desmatamento e Grilagem. A publicação traduz 40 anos de registros valiosos, resultados de um trabalho jornalístico e de pesquisa. Quem conversou com Lúcio Flávio foi Larissa Cristina. Você aborda esses temas ao longo desses cerca de 40 artigos. Para que a gente possa entender, como foi o processo de produção desse livro, a seleção desses artigos, a discussão sobre eles, a montagem de tudo isso? Dois anos atrás, a professora Rosa Azevedo, que dirige o projeto Cartografia Social da Amazônia, que é um projeto maravilhoso de ligação com o interior da Amazônia, aproveitando o conhecimento tradicional, ela me propôs justamente isso, que eu ficasse um ano ligado à cartografia e para produzir no final um livro. Então eu tive um tempo, claro que eu continuei a fazer todas as outras minhas atividades, para selecionar e pegar alguns momentos desse processo, que levou menos de 1% do desmatamento da Amazônia para 35%, um momento em que, os momentos em que esse processo foi fundamental. Ele seguiu numa lógica que hoje a gente fica pensando, tem 750 mil quilômetros quadrados já modificados na Amazônia. Por que não se usa essa área, que é três vezes um Estado que é responsável por 40% do PIB? Por que cada novo ano tem que queimar mais, desmatar mais floresta nativa, floresta primitiva, essa floresta fantástica que levou milênios para se consolidar? Por que não usa isso? Por que tem que expandir a fronteira destruindo floresta, colocando abaixo árvores de 40, 50 metros, de 400, 500 anos, para formar pasto para gado? Então é uma pergunta que se renova a cada ano. As pessoas dizem assim, não, mas olha, reduziu 80% o desmatamento. Tudo bem, reduziu, mas o acumulado, não se deve colocar os 80% sobre o valor total, e sim sobre o valor total menos alterado. Então a cada ano, como cresce o valor alterado acumulado, o índice percentual, mesmo caindo, já é um crime de lesa pátria e lesa humanidade, porque ele contraria tudo o que o homem sabe sobre a importância da floresta. Inclusive agora, as emissões de televisão nacionais, todos os dias elas mostram gráficos das chuvas que vêm da Amazônia e que atingem o sul e o sudeste. Se não fosse a floresta amazônica, a região sul e sudeste do Brasil, mais a Argentina e o Uruguai, onde está 40% do PIB da América do Sul, essa região seria um deserto. Todos os desertos estão na mesma faixa. Por que ela não é deserto? Por causa da floresta amazônica. Então a Amazônia, a floresta amazônica, presta um serviço ecológico de valor inestimável, mas não é valor inestimável sentimental, poético, é contábil mesmo, é valor econômico. E por que a gente não protege? Porque a gente não tem consciência desse processo. Agora todo mundo já fala em rios voadores. E o que vai ser preciso para manter os rios voadores em circulação no Brasil? E amanhã continuaremos com a terceira e última parte da reportagem com o sociólogo e escritor Lúcio Flávio Pinto. Moradores da região nordeste do Pará protestaram na manhã de hoje na PA 150, que dá acesso à balsa que faz a travessia no rio Mojú. A manifestação foi para chamar a atenção sobre o atraso nas obras de restauração da ponte sobre o rio, quebrada há um ano. A previsão para que a recuperação da ponte ficasse pronta era dezembro de 2014. Na audiência pública na Assembleia Legislativa do Pará, aqui em Belém, está marcada para esta quarta-feira para discutir o cronograma de andamento da obra. Neste final de semana aconteceu em Belém o encontro de formação dos leigos dos regionais do norte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro aconteceu na sede do regional norte 2 da CNBB em Belém e reuniu leigos dos regionais norte 1, 2, 3 e noroeste, abrangendo todos os estados da Amazônia. A formação é promovida pela Comissão Episcopal do Laicato. Esse seminário tem como objetivo principal a gente refletir sobre a formação do Laicato. É uma atividade que a Comissão Episcopal para o Laicato já vem desenvolvendo nos últimos anos e a gente deseja elaborar um documento que explicite claramente quais são os objetivos, o que é necessário para a formação dos cristãos leigos e leigas na nossa igreja. O objetivo é conhecer e socializar as diversas experiências dos leigos nas diversas pastorais da igreja e traçar um perfil do Laicato na Amazônia, inclusive considerando a diversidade étnica dos povos tradicionais. Vir aqui na região amazônica, ouvir as regionais, ouvir as pastorais, ouvir aquilo que está sendo feito, no fundo enriquece a nossa proposta, mostra quais são os caminhos que estão sendo percorridos e como que esses caminhos, esses múltiplos trabalhos podem favorecer e enriquecer a proposta da CNBB em nível nacional. O seminário busca essa intenção, busca mostrar qual é o rosto do leigo que nós temos, qual é o rosto do leigo que nós estamos a buscar e qual é o fundamento que nos une, que é Cristo, que é a sua proposta do reino. O Instituto de Pastoral Regional, o IPAR, é a principal instituição formadora dos leigos no Brasil. O Instituto, dentro desse contexto da formação, vem somar ainda mais, compreendendo que a formação do Laicato, ela é uma prioridade, deve ser uma prioridade, entendendo que essa formação tem que ser integral, ela tem que ser humana e tem que dar conta dos desafios que hoje se apresentam, especialmente nessa região amazônica, onde os desafios da violência, a questão dos ribeirinhos, dos sem terra, então é uma diversidade de problemas, de questões sociais e eclesiais, e que nós precisamos cada vez mais de um Laicato consciente da sua missão e do seu ministério e, portanto, uma formação adequada para esses novos desafios. Os alunos da Universidade Federal do Pará, do campus de Altamira, realizaram protesto. Eles reclamam principalmente da infraestrutura e dizem que estão há quase três meses sem água no campus. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Cartazes e nariz de palhaço. Os acadêmicos do campus 2 da Universidade Federal do Pará, em Altamira, foram para a frente da universidade para protestar. Segundo os alunos, eles estão há meses sem água. Os acadêmicos reclamam de sede durante as aulas. O mínimo que a gente poderia ter era água, era um banheiro. É sanidade que a gente está pedindo. A gente sabe que a gente sofre por falta de infraestrutura, por falta de recursos. A gente tem ciência disso, cara. Mas a gente não merece nem água. Um bebedouro da universidade, o aviso foi colocado. Um dos banheiros da faculdade de engenharia florestal foi interditado. No aviso, banheiro interditado por falta de água no prédio. De acordo com os acadêmicos, o problema foi informado à coordenação do campus da UFPA em Altamira, através de vários documentos. Já foram enviados vários documentos, né, memorandos. Inclusive, faz muito tempo, o próprio administrador já passou aqui, ele já está ciente da situação, que a gente já mandou muitos documentos. E assim, o que eles reclamavam antes, quando a gente fazia alguma coisa, era que não mandava documentos. Agora que mandou documento, eles ficam proletando, dizendo, não, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, e nada se resolveu. É um problema simples. A gente já andou pesquisando, sabendo o que precisa ser feito. É uma coisa simples, não é difícil, não é 20 mil, não é 15 mil. É uma coisa de menos de 5 mil reais que se resolve. A falta de infraestrutura no campus 2 é outro problema enfrentado pelos acadêmicos. Com as chuvas, o que já era ruim, ficou pior. As vias parecem mais um travessão da zona rural, com a água empoçada, o que era para ser uma via de acesso, se transformou em lago de lama, dificultando o cotidiano de quem transita por aqui. No nosso prédio tem várias infiltrações que já foram mandadas memorandos e nunca foram atendidas na nossa faculdade. Queima de equipamentos, carros de goteiras. E fora que no nosso campus 2 a infraestrutura é horrível. Tem lama para todo lado, não tem nada que um discente precisa para ter uma boa educação ali. Na casa do estudante mais problemas, além da falta de água para higiene pessoal e serviços domésticos, a fossa que fica por trás da casa do estudante, que é integrada ao campus 2 da universidade, estourou. E o mau cheiro tem incomodado quem passa por aqui. O que aconteceu com essa fossa de vocês aqui? Isso, está uma novela. Muito fedor, muito foco de dengue aí, tudinho. Você pode saber que já acaminhamos o ofício, já mandamos até para a nossa coordenadora geral do campus vir já, uma providência. Segundo os acadêmicos, eles estão cobrando serviços que são básicos e indispensáveis à vida. A faculdade vem com a intenção de formar bons profissionais. Mas como você vai formar bons profissionais se você não tem nem água para ceder para eles? Tudo bem, gente? Hoje, a minha dica de leitura vai para um clássico, João Cabral de Melo Neto. Um livro chamado O Artista Inconfessável, que são os poemas inéditos do poeta pernambucano. Aqui, nós vamos perceber os traços biográficos refeitos pela habilidade de um poeta que se tornou um dos mais importantes expoentes da língua portuguesa em todo o mundo no século XX. Assim é que eu recomendo a vocês, João Cabral de Melo Neto, o artista inconfessável. Neste final de semana, comemoramos o Dia Mundial da Água. Os ribeirinhos de Belém conhecem bem a importância dela. A água do rio é imprópria, por isso eles precisam comprá-la para o consumo diário. Nós vamos conhecer agora um projeto da Universidade Federal do Pará que transforma a água da chuva em potável instalado na Ilha Grande. Navegando pelo rio Guamá, vamos rumo à Ilha Grande, uma das 39 ilhas de Belém. A Ilha Grande fica localizada num complexo de oito ilhas que estão bem próximas a Belém. Nossa viagem até ela dura cerca de 30 minutos de barco. Na chegada, a comunidade logo nos leva para ver o sistema de abastecimento. As cisternas foram instaladas na casa de Dona Zeliette. A água captada abastece cinco famílias. É utilizada para o consumo próprio e cozinhar os alimentos. Mudou muito em relação à nossa saúde. Foi em 2011 que foi implantada. Então, na época, a gente tinha bastante criança aqui nas casas. E o índice de diarreia, de vômito, de verminose nas nossas crianças era alto. Aí, depois que foi liberado para a gente, porque teve todo um estudo, quando eles liberaram, que nós começamos a utilizar, a gente sentiu uma mudança. O sistema foi instalado há três anos pelo Grupo de Pesquisa Aproveitamento de Água da Chuva na Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Jairo é estudante de Engenharia e faz parte do grupo. Ele explica como funciona o sistema. O funcionamento do sistema é muito simples. Água escoa pelo telhado no primeiro momento. Desce pela casa, enche os reservatórios aqui, que a gente chama de descartes. Após encher esse descarte, cada um metro quadrado de telhado, você precisa eliminar um litro de água. Se tiver 10 metros quadrado de telhado, você precisa eliminar 10 litros de água, o primeiro milímetro. Passou pelo descarte, vai pelo reservatório elevado, no qual ele acumula água para ir pelo sistema de filtragem. Por gravidade, aí chega nesse reservatório aqui, reservatório principal, que leva a água por gravidade até a casa, no qual, para desinfectar, precisa utilizar o cloro. A cada um litro de água, duas gotinhas de cloro. O uso da água é regrado. Mesmo assim, nunca faltou na casa de Zeliette. Para tomar banho, lavar os utensílios e higienizar a casa, ainda é utilizada a água do rio, que passa por um tratamento com sulfato de alumínio e hipoclorito. Mas aqui é possível ver nitidamente a diferença da água que passa pelo tratamento e a água que vem do sistema. Em fase de experimentação, o sistema foi instalado somente em duas casas. Seu João, que mora do outro lado da Ilha Grande, ainda tem que comprar água potável. Utilizamos a água de uma comunidade quilombolas, que fica na região de Acará. Água de Poço, Poço Atesiano. A gente apanha até lá. Eles colocaram uma torneira na beira do rio, na ponte lá. E a gente vai com os barquinhos e os carotes e enche na torneira e traz. Agora o senhor paga alguma coisa por essa água? A gente paga R$10 por mês. Nas ilhas não há rede de esgoto e nem abastecimento de água. A maioria das famílias ainda tem que comprar água. O problema dos ribeirinhos resultou na criação do Fórum das Ilhas, coordenado por Padre Jonas Teixeira há três anos. Das 39 ilhas de Belém, só 200 equipamentos. E nós sabemos que existe muito mais do que 200 famílias morando nas 39 ilhas. Quantas famílias nesse Pará são livres das águas? O Paquetá será beneficiado com 125 e os outros municípios. Entendeu? Então aquilo que está sendo feito ainda é muito pouco. Nós precisamos implementar muito mais projetos que possam fazer com que a população se segura em termos de saúde, segurança pública e outras coisas mais. É através do Fórum que a realidade dos moradores tem mudado. Hoje há diferentes projetos de abastecimento de água em seis ilhas de Belém. O que capta a água da chuva tem suas vantagens. A vantagem é, você não tem um baixo custo ou uma manutenção muito simples onde o ribeirinho pode fazer. O sistema ficou em segundo lugar no prêmio da Agência Nacional de Águas. Dona Zeliette agradece por ter água potável em casa, mas ao mesmo tempo se entristece. Porque só está sendo beneficiada a minha família. E eu já trabalhei com a ilha e sei a dificuldade que as outras pessoas têm. Então se fosse beneficiada todas as casas, todos os moradores, aí sim eu estaria feliz. Mas aí só eu estou sendo beneficiada, a minha família e os outros. Aí não dá para a gente ficar feliz totalmente. A boa notícia é que a Prefeitura de Belém até 2016 vai instalar 200 sistemas como esse em mais quatro ilhas. No último censo, o IBGE detectou que pelo menos 15 mil famílias vivem na região das Ilhas de Belém. Caso este projeto seja devidamente financiado, a estimativa é que ele possa beneficiar pelo menos 5 milhões de famílias que vivem nestas regiões insulares em todo o mundo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho